Desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou, eu vou descer E o que eu reposto o teu abô? Eu tô bebendo do cano pra furando com os amigos da boca O cano das aguas de parte do Platão foi sofrido e não vou doblir Ela quer um lance escondido, robôs e proibida na vinha taluca Se esconde a criança pode dela, joga a confusa querendo me dar Fica ali Bichinha se revela, ela que tá rebolando, descendo de perna dela Tá muito louca O pode tá aí, hoje vai erradar com ela A tropa tá aí, hoje vai erradar com ela Ela flexiona a teta, flexiona a teta Ela flexiona a teta, flexiona a teta Ela 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 flexiona a teta O papai que tá na zaga eu vou ter que cumprir Essa é pra você, novinha J.P. Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles lepam, elas letra do carro de cotão As piranha me ama, daquele jeitão As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau